Pelo frear antes pra sair mais rápido, na reta e aproveitar o motor, libera o DRS agora, volta mais rápida Bora asa, bora asa, bora, vambora, vambora, pra cima do Verstappen, deu aquela balançada Pra pegar por fora, vamos pra fazer a ultrapassagem pra cima do Verstappen Olha aí, velho, quando liberasse a asa não ia ter jeito Tá, agora vamos pra duas paradas, temos que tentar abrir É difícil com o Verstappen colado, com asa aberta, mas vamos tentar Agora é volta mais rápida e atrás volta mais rápida Imagina estrear com uma vitória aqui na Gurgel Aqui eu sempre tiro o pé, não tem jeito Não confio naquela curva Sete décimos, tem que colocar um segundo, tem que colocar um segundo, mano Ele vem com asa aberta Tchau 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 Tchau